23 de outubro, personalidade no amor e no sexo, 23 de outubro, qual é o signo que esse signo gosta entre quatro países e como esse signo se comporta na cama? O sexo do escorpiano ou escorpiana é romântico ou vale tudo? Você vai ver neste vídeo exclusivamente a parte de amor e de sexo somente de quem nasceu nesta data. O que mais excita o escorpiano no sexo? O que seduz o escorpiano para que ele tenha desejo por você? Qual o ponto fraco de qualquer escorpiano no amor? Qual o par perfeito para escorpião para namoro e casamento? Qual o escorpiano está apaixonado? Quais são as características e os sinais? O que ele fala? Como você pode identificar o escorpiano apaixonado? Tudo que você precisa saber sobre esse signo de libido altíssimo que adora um beijo na boca e uma massagem depois de uma deliciosa transa? Vou dar um spoiler. Esse signo adora uma preliminar demorada e mais ainda, uma penetração com um beijo na boca. Se você é de escorpiano ou conhece alguém de escorpião, vem comigo descobrir tudo sobre amor e sexo agora. O signo de escorpião no amor. Escorpião é um signo sensitivo, portanto tenha certeza. Ele sabe ler a alma humana. Quando o amam, são apaixonados, porém ficam facilmente obcecados pelo parceiro, a ponto de investigar os mínimos detalhes da vida. Se você fizer algo errado, ele vai embora na hora. Não existe piedade para quem nasceu sobre o signo de escorpião. E a vingança pode pintar a qualquer momento, mas isso não significa que ele fará algo para te prejudicar. Pelo contrário, o escorpiano vai esquecer de você, não o que você fez. Ele se vinga nunca mais olhando para a sua cara. Vou falar um pouco agora do sexo de escorpião. O apetite sexual que você quer. Caliente, como ele só, o mozão de escorpião, ele realmente dá um banho de sensualidade em todos os outros signos. Mesmo com uma bela pitada de ciúme e um quero mais, é um relacionamento mais quente que você poderá ter na sua vida. intensos por natureza, para namorar um nativo de escorpião, tem que viver essa intensidade junto a ele. Por isso, não esconda a sua animação ou falta dela, principalmente na cama. O sexo, a qualquer hora, isso mesmo que você ouviu, não tinha como não falar isso. Essa é a principal característica do signo escorpião. Ele não vai negar fogo. Sexo é muito importante e um relacionamento para qualquer pessoa escorpião. Pode ser homem ou pode ser mulher. Mas muito importante mesmo. Se você é daquelas pessoas que, ah, eu quero, não quero, procura outro signo. Escorpião não corre da luta, hein? Por isso, eles estão sempre com vontade de colocar em prática tudo que sabem para mostrar aos amados que o fogo interno deles não está de brincadeira. Amor físico e carícias picantes, sim. O amorzão de escorpião adora. Outra coisa que eu falo para você aqui. Esse periódico de escorpião tem chifra? Mentira. Mentira. Se ele te amar, é um dos signos mais fiéis entre todos. Isso ninguém fala. Tá bom? Escorpião não é exagero. Escorpião realmente são os melhores signos quando falamos em sexo. Já a sensualidade afloresce na pele. São traços marcantes de quem tem o signo em escorpião. Meu senhor de luz, vou falar agora para você o que você precisa ver para conquistar um escorpiano. Como conquistar um homem ou uma mulher do signo escorpião. Sendo do elemento água, esse signo possui emoções profundas que provavelmente nem ele mesmo entende algumas delas. Mas quando o momento é entre quatro paredes, ele deixa tudo isso de lado e coloca a sensibilidade e a intensidade em ação. Os escorpionos precisam se sentir envolvidos na conversa, desejados pelos olhares para sim tomar iniciativa e falar em tudo o que pensa. Por isso, muita atenção, pois eles geralmente gostam muito de se expressar verbalmente. Sim, meu ser de luz. Como conquistar uma pessoa de escorpião na cama? Tá na cama com ela? O que falaram, o que não falaram, o que eles gostam e o que eles odeiam. Se você quer saber como agradar uma pessoa de escorpião na cama, então aproveite para lembrar as dicas que eu vou dar a seguir. E lembre-se de como você vai receber o melhor sexo da astrologia. Meu senhor de luz, o que falar para o escorpiano? Perca a vergonha. Se houver algum pedido, realize todos. É um signo que não tem mimimi, não tem tabu. Não tenha medo de dizer o que está sentindo ou pensando. Abuse dos detalhes. Acessórios, lingerie vermelho e tudo mais que a imaginação permitir. Ousadia é muita confiança. Esta é a chave para garantir o sucesso. Com qualquer pessoa de escorpião na cama, eles adoram. Jogo de sedução, posições inusitadas, brinquedos eróticos, olhares, toques e muita conversa safada. Junto com provocações. Não faça de forma alguma. Se tem uma coisa que eles não gostam, são pessoas cheias de pudores, vergonhas e travas. Sim, isso faz com que qualquer pessoa de escorpião se sinta acanhado e perca totalmente a vontade de continuar. Quem nasce em escorpião costuma ter uma vida sexual ativa. Além disso, eles são muito bons quando o assunto é sexo. E aquele papo que é o primeiro encontro e não pode partir logo para o sexo, com eles não funciona. O importante é ser livre e sem pudor. Lembre-se disso. Geralmente, quem é de escorpião se dá muito bem na cama com os signos de touro, gêmeos, peixes e virgem. Touro, gêmeos, peixes e virgem. Oito curiosidades que pouca gente fala sobre quem é do signo de escorpião no amor. E você vai saber agora. Número um. Por amor é capaz de enfrentar o mundo? Número dois. É capaz de se sacrificar pela pessoa amada? Número três. É altamente seletivo na escolha da pessoa amada? Número quatro. Costuma amar ou odiar sem limites uma mesma pessoa? Rapaz. Número cinco. Costuma se casar mais de uma ou duas vezes ao longo da vida? Número seis. O sexo costuma muitas vezes ser mais importante que o amor? Geralmente é leal, mas nem sempre é fiel. Só quando realmente ama e a pessoa satisfaz sexualmente. Oito. Por ser discreto, muitos confundem seu jeito reservado com falta de interesse. Oito verdades que eu vou provar pra você agora, que só você que está vendo o vídeo é de escorpião, mas identificar. Se eu acertar as oito, eu vou ganhar seu like. Número um. Tudo que é misterioso, atrai a atenção de qualquer escorpiano, homem ou mulher. Você é mestre na área da conquista e sedução. Número três. Por mais difícil a situação, você sempre dá a volta por cima. Número quatro. Meio termo jamais. Você é intenso ou intensa. É tudo ou nada. Oito ou oitenta. Número cinco. Você costuma ser discreta e sabe guardar segredo muito bem. Número seis. Você é ótimo em investigar, stalkear e desvenda mentiras secretas. Número sete. Você valoriza seus amigos, mas coitado deles se traírem a sua confiança. Número oito. Nos relacionamentos, você é dedicado ou dedicada, mas o excesso de ciúme às vezes pode atrapalhar. Meu ser de luz. E aí? Se identificou com as oito características que só quem é escorpião se identificaria? Uma coisa que eu ia pedir para você. Eu quero aprender com você. Você é escorpião? Me diz nos comentários o que faltou nesse vídeo. Ou se eu descrevi você perfeitamente. Tá bom? Outra coisa. Eu não pedi, vou pedir agora. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. E mais importante ainda. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Você que está me ouvindo, que quem você ama te ama em dobro, você vai ser uma mulher feliz. Você vai ser um homem feliz, um amor. Tá bom? Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.